Aqui gente, é o mocotó Meus gatos fizeram a proeza de quebrar o O negocinho que eu seguro aqui no tripé Do meu... Onde eu gravo os vídeos Aí agora eu tô tendo que segurar o celular Assoviar e chupar a cama, tá vendo? Eu comprei esse mocotó aqui Pra... Deu dois quilos de mocotó aqui Aqui tava... Em Niterói, aqui é onde eu moro Tava nove e oitenta o quilo Do mocotó Mocotó é a pata do boi, né? Se alguém aí não sabe o que é mocotó É a pata do boi Tava nove e oitenta o quilo Aqui tem dois quilos de mocotó Então eu vou lavar bem esse mocotó E vou dar uma... Vou fritar a cebola, né? Como eu falei pra vocês Eu já cortei até mais Aqui, ó, botei um pouquinho de óleo Vou dar uma douradinha na cebola Vou colocar dois... Duas folhinhas de louro E um caldo que nó E vou colocar o mocotó Pra dar a primeira fervura dele, tá? Coloca na panela de pressão Deixa aí uns vinte minutinhos Pra dar aquela primeira fervura E como eu falei pra vocês Comecei a dourar a cebola Quando tiver bem douradinha Eu vou acrescentar as duas folhinhas de louro Um caldo que nó O meu, no meu caso aqui Eu tô usando caldo que nó de bacon Mas você pode usar o de costela Ou da preferência do sabor que vocês quiserem E... E um pouquinho de vinagre, né? Como o caldo que nó já tem sal Eu não vou colocar sal agora Tá vendo? Já tá ficando bem douradinho Coloquei o caldo que nó ali As duas folhinhas de louro E vou começar a acrescentar o mocotó Aqui tá o mocotó Já bem lavadinho Tem dois quilos aqui de mocotó Vou jogar Coloquei ele aqui na panela Tá vendo? Tô acomodando ele Porque essa minha panela aqui é pequena Não é uma panela muito grande Então tô acomodando aqui na panela E vou colocar a água Tem que colocar a água Até que cubra ele Pra poder dar aquela fervura, né? Ferventar e dar aquela cozida, né? Tá vendo, gente? Coloquei a água Isso aqui eu tô adiantando Tá? Dando essa primeira fervura Eu tô adiantando Porque esse mocotó é pra almoço de amanhã De domingo, né? Hoje é sábado São exatamente Seis e meia da noite Eu tô adiantando aqui pra amanhã Aí eu vou colocar a tampa Da panela de pressão E vou deixar ferver E quando pegar a pressão Você conta aí uns vinte minutos E depois desliga Pra ver se já tá molinho Já pra adiantar, gente Eu piquei aqui uma calabresa Defumada E uma calabresa E uma linguiça daquela fina Também defumada Que é o que eu tinha aqui na minha geladeira Como esse mocotó é só pra duas pessoas Então eu não tô fazendo muita coisa, não E uns pedacinhos de bacon Essesinho aqui são bacon Tá vendo? Uns pedacinhos de bacon também Eu vou dar uma fervura Vou ferventar isso aqui Porque tudo eu gosto de ferventar Pra tirar aquele excesso de gordura A panela também já pegou pressão Já tô contando uns vinte minutinhos Então, gente, olha Acabei de ferventar A linguiça O bacon Tudo Vou deixar sair essa fumaça toda Vou botar a tampinha E vou Vai tudo pra geladeira, né? Que isso é pra mim preparar amanhã Pro almoço de domingo Essa outra vasilhinha aqui Eu já cortei uma cenoura E três de batata Que é só um complementozinho Que eu gosto de botar É batata e cenoura No meu mocotó Vou lavar ele Vou colocar um pouco d'água Pra deixar também na geladeira Bom, gente E a panela continua lá na pressão Eu não sei vocês Mas aqui no Rio de Janeiro Tá chovendo Tá aquele friozinho gostoso Então eu resolvi fazer Esse mocotózinho pra amanhã Tô adiantando hoje É sábado à noite aqui Aí eu resolvi Tá adiantando pra gente Almoçar aqui amanhã Esse mocotó delicioso Aqui no Rio de Janeiro É normal Você comer um mocotó Uma rabada Uma costela Eu adoro, gente Eu sou povão Adoro comida assim pesada Que sustenta Adoro Sem contar também a feijoada, né? Que é a nossa comida típica Aqui do Rio de Janeiro, né? A feijoada e aquela caipirinha Deliciosa Então, gente Acabei de abrir aqui a panela de pressão Tá bem molezinho Tá vendo? Chega até soltando do osso Eu agora vou separar Vou tirar esses ossos todinho Vou cortar Porque eu não gosto de deixar o mocotó grandão, não Eu gosto de cortar ele assim Pedaços menores E vou botar numa vasilha E vou reservar pra amanhã Tá temperando ele Tá vendo aqui, gente? Acabei de limpar o mocotó Ele ficou um pouquinho assim Moreninho Porque eu dourei bem a cebola Mas se vocês gostam mais clarinho É só não dourar muito a cebola Eu como gosto, eu dourei Aqui é os ossinhos Eu tirei, eu separo tudo Tem gente que gosta de chupar esses ossinhos aí, né? Diz que tá o tutano do mocotó dentro desses ossos aí É muito bom porque é ótimo pra saúde É bastante cartilagem, né? Então aqui eu vou deixar esfriar E vou botar na geladeira Que amanhã eu vou estar temperando ele Oi, gente! Bom dia! Então hoje aqui no domingo Vamos preparar o mocotó Colocar a panela aqui no fogo Colocar um olhinho aqui Não muito Porque o mocotó ele já é chegado muito na gordura, né? Vamos fritar aquela linguiçinha e aquele bacon Que eu reservei de ontem Primeiro eu dou uma fritada na linguiça e no bacon Aí joga a cebola Pra também fritar junto Deixa fritar Depois acrescenta o alho O alho Pra fritar Como eu botei pouco óleo Vou botar um pouquinho de azeite Pra parar de explodir ali a panela Tá explodindo Tá seco? Aí vocês vão acrescentar o tomate E vai acrescentar o mocotó E vai acrescentar o mocotó Ele parece uma borracha Porque ficou na geladeira Fica um pouco duro Mas depois que botar a água Ele dissolve Aí com a própria vasilha que o mocotó tava Vocês colocam Acrescentam Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho d'água Pra ele poder Derreter ali dentro da panela Com esse frio que tá aqui no Rio de Janeiro Também chovendo direto O troço fica duro, né gente? Vocês vão acrescentar a batata e a cenoura Vou acrescentar a batata e a cenoura Eu coloco mais as azeitonas Sem caroço Pra dar um saborzinho Coloca a massa de tomate Vai ajeitando aqui dentro da panela Pra poder cozinhar tudo Pra botar mais água Pra poder cobrir as coisas O legume Tá bom E vou deixar cozinhar um pouquinho Depois eu vou ver como que se tá bom de sal Colocar tanto aqui, ó Deixa cozinhar um pouco Pra ver se tá bom Depois eu vou ver se tá bom Coloquei um cheiro verde aqui Já congelado, né? Que eu guardo no freezer Aí coloquei um cheiro verdezinho aqui também Pra dar um gostinho Tô deixando ferventar aqui Pra depois ver como que tá o sal Já tá fervendo, gente, ó Já coloquei o sal Vocês também podem colocar feijão branco Tem gente que faz com feijão branco Fica uma delícia Toda vez que eu como lá na casa do meu pai Ele coloca feijão branco Mas hoje como eu cozinhei o feijão preto Aí eu não vou colocar o feijão branco não Mas de qualquer maneira fica muito bom Então, gente, acabei de desligar o fogo O mocotó está pronto Uma delícia Com certeza está Eu adoro Se vocês gostam de mocotó Façam aí que vocês vão amar É muito fácil, não é difícil Dá só um pouquinho de trabalho Mas vale a pena no final Se vocês gostaram desse vídeo aí Deixa seu like Seu joinha Compartilha aí com seus amigos os vídeos E se inscreve aí no meu canal Se vocês ainda não forem inscritos Beijo, até a próxima Tchau 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 Tchau